O que é isso? O que é isso? E canções na final da ciabalhante Com a passione e com a bola Com a batalha, não é cora E disceram que eu sou do mar, sai da estudar Porque quando vem da sede, sai do nosso e vem do sede Tu guarda me trope dada, sai do meu canto E eu fico, eu fico, eu fico A gente, eu fico, eu fico, eu fico A gente, eu fico, eu fico, eu fico E eu fico, eu fico, eu fico E eu fico, eu fico, eu fico, eu fico